Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Estamos aqui para postar mais um vídeo galera E nesse vídeo vamos estar postando aqui de novo Grand League Saucer, esse jogo de futebol que eu comecei a postar faz pouco tempo Estamos aqui para postar galera A próxima partida vai ser Copa o Desafio Global Ela é uma das mais fortes viu galera Essa aqui ó, essa é top, olha a conta que é Olha o meu time ó, sabe o meu time é fraco? Olha o time deles Tem o Griezmann, tem o Diego Costa Tem o Diego Odin Tem um monte de cara top Pois é galera, eu vou jogar de fora e eles vão jogar de casa Beleza? Então já bora começar o nosso time aqui Já vamos começar aqui no Insano Vamos começando Que a musiquinha tá top É, tava top, porque saiu Madrid contra Flamengo Pra entender nada do que esse cara diz Porque esse jogo ele é traduzido As falas não são em português Mas sim em outra língua Mas as escritas são normal mesmo Eu vou começar Mano Ringa, que chute Bora esperar aqui a posta de bola Para a tentativa de um gol Galera, na outro jogo eu tava trabalhando com vocês Era o cruzamento né Aqui ó, um cruzamento Vamos tentar fazer um cruzamento Bonitinho Levou aqui, levou pra cá Ixi, nossa Esse cara rápido Esse cara aqui eu acho que ele jogou no Brasil Jogou, jogou Esse aí ó Que eu tô correndo atrás dele Que tá com a bola É o Felipe Luiz Alguma coisa assim Ele teve uma tentativa de gol Pra quem ali Pedro Vamos jogar pra cá Fazer assim ó Escanteio Bora tentar fazer um escanteio Bonitinho Nossa que golaço Nossa que golaço galera Foi um belo gol Foi bem assim Bem centralizado Eu acho pelo menos Vou até ter que ver o replay aqui né Deixar assim Com a mira lenta Aqui ó Como é que ele dominou a bola Ó galera Ó a bola tava vindo Ele dominou com o pé assim De assim Cortou e Nossa Olha só Um gol bem Assim Centralizado Mas Top top Bora pegar a bola aqui Tentar fazer mais gol Foi bem galera Porque esse aqui né É Madrid Olha o nível Vamos dar pra fazer aqui Mais um Cruzamento Que até agora Nenhum funcionou Vamos jogar com esse Nossa Bateu na trave galera Esse aqui não foi um cruzamento Porque não deu pra fazer cruzamento Chutei meio errado Que foi direitinho pro gol Passou Ah Impedimento A questão seria pelo menos A tentativa de gol Essa passada aí agora Mas não foi Então Deixa Foi impedimento Vamos tentar aqui Pegar a bola Golaço galera Que golaço Mais um gol Pegar uma bola Eu já fui Passei pra frente Porque o cara ia pegar a bola de mim E eu já chutei pro gol Porque senão o goleiro ia pegar a bola de mim E aí Ia perder a chance da posse de bola Passei Galera Quando esse time assim Você tem que passar logo a bola Porque senão você perde Você viu agora Vocês viram Tem que passar logo Viu Jogou pra frente Nossa que golaço Mais um gol galera Esse foi mais top ainda Olha só Levou a bola Bateu na trave Gol Caraca Eu tenho que gravar isso aqui Galera Então vamos aqui O juiz do outro time tá Amargurado Triste por tá perdendo Por time De duas estrelas e meia Calma aí Que anúncio Vou tomar aqui por causa de anúncio Bora pegar a bola Vamos Posso Posso de bola Pega a mão Acho que tu vai pra frente Já Isso Toque errado Estou errado Galera Isso pode estar meio diferente Porque Estou em outro lugar Aqui Estou no lugar mais fechado E outro lugar E outro lugar de gravar o vídeo Bora passar Agora não vai ser cruzamento não Vai ser toque Nossa Nossa Não deu Pega Pega Peguei Ah Não dá pra driblar esses caras Falta ali Substituções Eu não Eu não posso substituir ninguém Tirar ninguém Não Ó o carrinho Vai Vou fazer isso não Senão Vai dar ruim pra mim Ó galera Ó Ah O cara entra na frente Senão esse é um Golaço Ah Bateu na trave Travessão Quer dizer Ah Golaço Que golaço Mais um gol galera Aqui do Faque Iago Faque Ó Bateu na trave Cara Não Primeiro Eu chutei De cabeça Eu Dei o passo De cabeça Bateu na travessão Aí né A bola veio pro cara De adversário Eu fui lá Peguei a bola Nossa senhora Caraca Fui tentar dar um carrinho Sem querer Chutei pra frente Sai daqui Sai Passar ela pro meio Assim não Olha o cruzamento Olha galera Nossa senhora Descantei Vamos que nós Estamos bem Vai Não foi tão forte Assim pra Fazer com que a bola Fosse mais rápido Pra dentro do gol Mas foi um Bel passe Levou pra frente Passou Olha só galera Nosso time Tá com Ah Fui tentar fazer bonito Aqui E não deu Foi isso mesmo Fui tentar fazer bonito E não deu certo Mas é a vida Né galera Pega a bola aqui Agora quando Terceca a bola Eu acho que já Acaba o tempo Ai não deixei não Pelo amor de Deus Ai Ah gol Ah Como que ele erraram Esse gol Caraca Foi muito um estoque Também Muito bem cuidado Porque vai acabar O tempo agora Tempo regulamentar Ganhamos o jogo Olha as comemorações O juiz achando ruim Nós batemos palmas Flamengo ganhou Hein O homem da partida Foi o Iago Fack Top Eu ganhei Da Poste de bola 4x0 Nossa Que lavada Hein Ó 25 reais Olha galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E Quanto mais Vocês deixaram Essa meta Não vai ter Mãe até Mas Vai estar saindo Bastante vídeos Agora de Drenalink Só Quando tiver Minecraft Galera Que eu tenho Minecraft Tem uma surpresa Ai pra vir No vídeo De Minecraft Vai ter uma surpresa Vai demorar O que Acho que Esse mês Ou mês que vem Já tem Essa surpresa É uma surpresa Bem boa Que Vocês vão ter Depende de vocês Se vocês vão querer Mas eu acho que vocês vão querer Galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E Falou